Já de volta do nosso comercial, então agora vamos bater um par com a doutora Josiane, ela é mastologista, ela é cirurgiã e uma profissional muito preocupada com a mulher sempre. Ela vive todas as situações, ela se emociona, ela chora e eu conheço ela há muitos anos e não vai mudar o seu jeito de ser. Por ela ser mulher, ela também sente as dores das outras mulheres e claro que ela faz o possível para te deixar bem. Tudo bem contigo? Eu estou bem. Você está bem? Eu estou ótima. Um prazer ter vocês aqui comigo. No nosso Outubro Rosa, na nossa campanha de Outubro Rosa, procurando ajudar todas as mulheres, a procurando te ajudar, porque você é a pessoa mais importante do mundo. É verdade. E você é sempre muito envolvida. Bom, ela deu uma palestra no dia 18 de outubro no Rotary, ela sempre muito envolvida com o Rotary e sempre onde ela está com a palestra sobre o Outubro Rosa, o câncer de mama, prevenção. Porque é muito importante sempre a gente falar de prevenção, né? Muito. É muito importante. Sempre é melhor nós falarmos de prevenção do que falarmos de tratamento da doença. De tratamento da doença. A prevenção é o nosso carro-chefe. Sempre. Por quê? Porque se nós prevenirmos, não que nós vamos evitar o câncer, mas nós vamos pegar ele no começo. E pegando esse câncer no começo, nós temos um tratamento adequado, uma chance de cura que gira ao redor de 95%. Não que você não vai deixar de fazer nada, você vai fazer. Mas você vai ter uma sobrevida livre de tumor muito alta. Então, se nós pegarmos o câncer bem no comecinho, a chance de cura é total. Eu digo pra você que hoje ela é total. Verdade. Doutora Josiane, você é médica, você é ginecologista, mastologista, você é cirurgiã. Como que está essa parte das mulheres, o câncer de mama, a sua mama, ainda está aumentando ou diminuiu, estagnou? Como que está todo esse processo? Nós, eu estava até fazendo uma retrospectiva das palestras que a gente faz todo ano. O número em si de casos tem aumentado, mas se você jogar na proporção da população, a gente acha que ele está estável. Ai, que bacana. Certo? Que boa notícia. É, mas nós temos alguns fatores que nós temos que levar em consideração. Hoje, nós vivemos mais tempo. Então, a nossa expectativa de vida hoje é alta. E nós sabemos que a mulher, quando chega ao redor de 80 a 90 anos, 10% das mulheres vão ter o câncer de mama. Mesmo pela longevidade. Então, a mulher vive mais tempo, aonde há uma maior chance de ter o tumor. Ok? Então, não existe um aumento do índice. Existe uma sobrevida maior. Antes, as mulheres viviam ao redor de 50 anos, depois 60 anos. Hoje, nós estamos vivendo ao redor de 80 anos. Então, existe uma maior chance de você ter o tumor ao longo da sua vida. Mas é que você vai viver mais tempo do que as suas avós viveram, as bisavós viveram. Então, entende essa diferença? Outra coisa. Antes, nós não tínhamos uma procura muito grande na nossa prevenção. Então, hoje nós temos uma procura maior. Que ótimo! Nós pegamos o tumor numa fase mais inicial. Que é o que a gente falou. Tem uma maior chance de cura. Antes, nós pegávamos os tumores numa fase muito avançada. Então, a prevenção vem justamente para isso. Pegar o tumor numa fase inicial com maior chance de cura. Então, como nós fazemos mais casos de mamografia, de ultrassom de mama, nós aumentamos o nosso índice. Por quê? Porque nós procuramos mais para que o tumor, quando procurado, seja pego numa forma que ainda a gente não consiga sentir. Então, aumentou o índice? Não. Nós estamos com o índice estável. Aumentamos o número de pessoas. Aumentamos a nossa longevidade. E fazemos mais exames. Eu achava que a gente chegava ali para os 60, 65 anos, a gente podia dar uma respirada. Não, nunca. E é uma briga nossa. Vamos falar agora de mamografia? Vamos falar. Para você ter uma noção. O Ministério da Saúde preconiza que façamos mamografia até os 69 anos. 70 anos. Como se depois dos 70 não houvesse câncer de mama. Pelo contrário. Nós temos um alto número de câncer de mama após os 70, 80 anos. Uma briga é isso. Agora, eu já brigo também porque a mamografia deveria começar, acho que começa com 40 aqui. Que é isso, que eles pedem. 50 eles pedem. 50. O quê? Agora 50? É. 50 eles pedem. 50. E nós queremos, e sempre, o mais breve possível, 40 no máximo, mas então, quando que eu começo a fazer mamografia? Uma de base dos 35 aos 40 e depois dos 40 todo ano. Porque eu acho que começa muito tarde. Quando tem jovens, mulheres jovens que estão tendo câncer de mama? Também acho. Então, o Ministério da Saúde preconiza dos 50 aos 69, vamos arredondar para os 70. Nós queremos dos 40, a de eterno, o resto da vida. Sim. Mamografia todo ano? Todo ano. Nossa, mas eu estou com 82, tem que fazer? Tem. Minha avó está com 95, tem que fazer? Tem. Tem que fazer. Nossa, eu acompanhei várias vezes entre mulheres de 102, 103, 106, 107 anos. É, e tem que fazer, tem que fazer. Uma ajuda de ação. Bem que, eu, agora nós sabemos que mamógrafo, agora está mais tranquilo também para fazer. Temos vários mamógrafos. Agora não aperta tanto, porque muitas mulheres, eu já ouvi falar, mulheres, eu conversando com mulheres, eu não faço, aperta demais. Mas, agora não. O que que você, como mastologista, tem que apertar ou? Acontece que os mamógrafos mais atuais têm uma imagem digitalizada. Isso. Essa imagem digital, nós temos uma maior nitidez. Mas, para ter essa maior nitidez, tem que apertar. Não é que o mamógrafo digital não vá apertar. Ele aperta da mesma forma. O que diferencia é a nossa sensibilidade. Então, culturalmente, algumas mulheres criaram que, não vou fazer mamografia porque dói. Porque dói, e daí sim que provoca o câncer. Já ouvi falar muito. Gente, isso é mito, isso não existe. Nós temos que fazer mamografia. A mamografia, para algumas pacientes, não para todas, dói. Mas, é uma dor suportável, que você aguenta, que você suporta, que não vai atrapalhar a sua qualidade de vida, que não vai atrapalhar o seu dia. Dá uma apertadinha, uma dorzinha na hora que o aparelho dá aquela pressionada. Mas, é suportável. É o que eu sempre falo. Não é suportável. A dor da mamografia não é desculpa para você fugir do exame. Sim. Tem mulher que põe a desculpa no exame para não poder fazer, para não poder descobrir nada, para se esconder atrás de alguns fatores que ela precisa se esconder. Então, mamografia, para algumas, dói, mas não é impedimento de você fazer o exame. Eu já fiz até duas vezes por ano. É sério. Outra coisa. Sim. A radiação da mamografia vai provocar o câncer. Não. A radiação da mamografia é íntima. Não provoca câncer nenhum. Você pode fazer. Tem algumas pacientes que nós pedimos duas vezes ao ano para acompanhamento, principalmente de micro calcificações. Então, acompanhamento de mamografia, a radiação dela, não aumenta a chance de você ter câncer de mama. É porque muitas falam assim, eu não faço meu exame de mama se não tiver a coleira. Tenho que usar a coleira, é, para não, que é de chumbo, né? Para não correr o risco de ter o câncer. Já ouviu, mãe? Então? Mito. 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 Outra situação que eu acompanhei essa semana, doutora, é que a mamografia não é um exame seguro. É verdade? Quando nós temos um padrão de mama muito densa, só a mamografia não é segura. Mas a mamografia associada com o ultrassom ou com a ressonância é segura. Então, fazer só a mamografia para mamas muito densas é pouco. Por isso que a mamografia, quando você faz, você tem que levar para um profissional habilitado ver o resultado. Muita gente pega a mamografia e põe na gaveta. Ninguém nunca viu. Nem ela. Ah, me entregaram. Se me entregaram é porque está tudo bem. Não. Te entregaram para você levar para o seu mastologista ver o resultado. O mastologista vai pôr na tela, como a gente coloca na tela aqui, e vê o padrão da imagem. Se na tela a mamografia for muito densa, com mama com grande quantidade de glândulas, nós associamos com o ultrassom de mama. Então, eu vou precisar dos três. Por isso, gente, que eu falo. Às vezes, o barato sai caro. Você acha que com o exame só, a sua vida está resolvida, a sua prevenção está feita. Não. Quando nós temos mamas muito densas, com grande quantidade de glândulas, nós associamos mamografia ao ultrassom de mama. Verdade. Você falando em mama, deixa eu falar de mim. Ai, olha, consulta de graça, gente. Vê se eu dou conta. Vê se eu dou conta. Vai, fala. Vamos ver se ela vai saber isso. Ah. Eu tive as minhas filhas, a minha filha mais velha tem 45 anos, eu tinha a mama tão pequenininha, eu usava sutiã tamanho P. Hoje, eu já uso bem mais. Eu, conforme fui pegando, né, tendo mais idade, o meu peito cresceu. Por quê? Eu tenho uma mama densa. Porque conforme você foi pegando mais idade, né, você foi ficando mais experiente, a sua taxa hormonal caiu, o seu metabolismo caiu, e você começou a acumular gordura em duas regiões, mama e abdômen. Mas como é que eu faço pra emagrecer ela? Por isso que quando a gente entra em menopausa, nós perdemos o nosso formato de pera, e adquirimos o nosso formato de maçã. Nós aumentamos dois lugares, mama, barriga, abdômen. Então, tem como reverter? Tem. Nós temos que colocar a sua taxa hormonal em dia pra ativar o seu metabolismo, fazer você gastar, junto, associado com atividade física e dieta. Tudo bem. Eu faço as duas coisas. Eu cuido muito na alimentação e na minha dieta. Mas, o que a doutora Josiane falou é verdade. A partir do momento que você, no período de menopausa, as coisas mudam muito no corpo da mulher. Essa é uma realidade. Então, você que não está nesse tempo, cuide-se. Cuide-se muito. Faça tudo direitinho. Porque, às vezes, nós somos negligentes. Muito. Muito. Essa é a realidade. E eu vou falar por mim. Hoje, estou com 49, logo, logo, 5.0. E eu já senti o acúmulo na região central. E quanto mais a gente espera pra tirar esse acúmulo, mais ele vai se acumulando. Então, você que engordou 2, 3 quilinhos, como eu, vamos fechar a boca, partir pra atividade física pra não acumular cada vez mais. Porque a tendência é acumular cada vez mais. Então, tem que atuar no começo e perder esse peso. Só que também, lembrando que é bastante difícil você perder a gordurinha abdominal. Muito. Não é verdade? Muito. Porque não tem musculatura nenhuma. Ali só fica mesmo a gordurinha. Por isso que tem que fazer a reposição hormonal pra ativar o metabolismo. Sem reposição hormonal é muito difícil. Então, isso aí. Eu já consultei. Você quer consultar com ela também? É só entrar em contato. Vamos, vamos pôr tudo em dia. Mas é a realidade, gente. Nós não podemos fugir da nossa realidade. É isso. Então, vamos cuidar, né? Vamos nos cuidar, nos amar e ter uma vida feliz. E com a mamografia sempre em dia. Sempre em dia. Todo ano. Não é a cada 2 anos. É todo ano. A mamografia é anual. Não sei se as mulheres estão do outro lado eles perguntando mas será que eu tenho que ir no ginecologista no médico pra que ele faça o pedido da mamografia ou eu posso ir lá fazer a mamografia sem pedido do médico? O importante, Tamir, você pode até ir nos centros de mamografia e fazer a mamografia. mas o importante é que alguém veja esse laudo porque na hora que o radiologista libera o laudo ele não vai ver se tem alguma coisa de tumor ou não tem e vai te chamar porque ele não é médico pra isso. Ele é médico pra dar o exame liberar o laudo pra você pegar o exame e levar no seu médico. O radiologista não tem obrigação de consultar você e falar ó, a sua mama deu alterada vai se tratar. Essa não é obrigação do radiologista. Cada um no seu quadrado. cada um no seu quadrado. Então, pegue o seu exame e leve pro seu ginecologista qualquer coisa alterada o ginecologista vai encaminhar pro mastologista. E às vezes tá assim ai, não pôr levar porque acho que vai dar ruim. É melhor você pegar tudo isso no começo do que quando você resolver levar ou quando vier sentir algo diferente procurar desde já é tarde. Não é? Exatamente. Então é isso. Por favor, deixe seu recadinho aí pro pessoal que está acompanhando no programa da Tamires. Gente, lembrando vocês que a doutora Josiane tem várias entrevistas no programa da Tamires entre lá no YouTube curta o nosso trabalho se inscreva porque chegando às 20 horas e 30 minutos vocês receberão né uma notificação que o programa da Tamires está começando assim você não estará perdendo nada da nossa programação. Ok? estamos aqui em mais um Outubro Rosa pra cuidar de você porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Ok? Então eu quero que você venha eu quero que você se cuide eu quero que você esteja bem eu quero que você esteja bem com o seu corpo eu quero que você esteja com todos os seus exames de prevenção em dia porque só assim nós conseguimos cuidar de você melhorar a sua qualidade de vida pra você estar bem aqui você estando bem aqui você está bem aqui quantos casos nós temos de pacientes entrando em menopausa com depressão gente tudo isso é reversível nós conseguimos tratar nós conseguimos te deixar melhor pra que a sua mente estando bem você esteja completamente bem ok? eu estou te esperando pra cuidar de você não só no Outubro Rosa mas todos os dias nós estamos aqui pra isso pra cuidar da parte da ginecologia pra cuidar da parte da mastologia pra que você faça toda a sua prevenção que você esteja com seus hormônios em dia com sua vitalidade em dia que você tenha um envelhecimento saudável nós não vamos deixar você ah não vou envelhecer você vai envelhecer mas de uma forma saudável um beijo no coração de vocês que Deus abençoe cada um e o Espírito Santo nos conduza amém amém sempre beijo obrigada eu vou ficando por aqui com a doutora Josiane Sabe o ginecologista e mastologista a qualquer momento nós voltamos num bate papo e deixando vocês mulheres muito bem informadas não deixe de fazer a sua mamografia tá? se ama se cuide sempre eu vou para o comercial e volto já já cada dia no Cicrede é assim o Cicrede inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo pra te ver sonhando aqui no Cicrede não é só dinheiro é ter com quem contar é confiar realizar de jeito maneira não é só dinheiro é ter um parceiro eu sou o Cicrede do Brasil inteiro não é só dinheiro é ter com quem contar abra sua conta no Cicrede Cicrede